A falta de privacidade diante das câmeras e microfones A falta de privacidade diante das câmeras e microfones tem se tornado uma preocupação cada vez mais presente na sociedade contemporânea. Com o avanço da tecnologia e a proliferação de dispositivos eletrônicos, como smartphones, laptops e dispositivos de vigilância, é comum nos sentirmos constantemente observados e ouvidos. A invasão da privacidade por meio desses dispositivos pode ter implicações negativas para a liberdade individual, a intimidade pessoal e a segurança. Uma das principais preocupações relacionadas à falta de privacidade é a vigilância em massa. Câmeras de segurança, câmeras de trânsito, câmeras de monitoramento em locais públicos e até mesmo câmeras embutidas em dispositivos eletrônicos podem capturar constantemente imagens de nossas atividades diárias. Isso pode gerar um sentimento de desconforto e intrusão, uma vez que nossos movimentos e comportamentos estão sendo constantemente observados, muitas vezes sem o nosso consentimento. Além disso, a falta de privacidade também está relacionada à captação de áudio por meio de microfones. Dispositivos como smartphones e assistentes virtuais estão sempre à espera de comandos de voz, o que significa que eles estão constantemente ouvindo o que é dito ao seu redor. Essa captura de áudio pode representar uma invasão da privacidade, uma vez que conversas privadas e informações sensíveis podem ser inadvertidamente registradas e armazenadas. Outra preocupação importante é a coleta e o uso indevido de dados pessoais. Empresas e organizações têm acesso a uma quantidade imensa de informações sobre nossas preferências, comportamentos e até mesmo nosso histórico de localização. Esses dados podem ser utilizados para fins comerciais, publicitários e até mesmo para monitoramento e controle social. A falta de controle sobre a coleta e o uso desses dados representa uma ameaça à privacidade e à autonomia individual. A falta de privacidade diante das câmeras e microfones também pode afetar negativamente a nossa liberdade de expressão e de pensamento. O conhecimento de que estamos sendo constantemente observados pode inibir a nossa espontaneidade e nos fazer pensar duas vezes antes de expressar nossas opiniões ou tomar determinadas ações. Isso pode levar a um ambiente de autocensura, onde tememos represálias ou julgamentos por parte dos outros. Para lidar com a falta de privacidade diante das câmeras e microfones, é importante buscar um equilíbrio entre segurança e privacidade. É necessário estabelecer leis e regulamentos que protejam os direitos individuais e limitem a vigilância excessiva por parte do Estado e de empresas. Além disso, é importante que as empresas e desenvolvedores de tecnologia adotem práticas transparentes e éticas em relação à coleta e uso de dados pessoais, garantindo o consentimento informado e a proteção dos usuários. Indivíduos também podem adotar medidas para proteger sua privacidade. Como desativar o acesso à câmera e ao microfone em aplicativos e dispositivos quando não estiverem em uso. Utilizar ferramentas de criptografia para comunicações e dados pessoais e estar consciente sobre. A importância de configurar corretamente as permissões de aplicativos e dispositivos. É essencial ler os termos de uso e políticas de privacidade. Entender como as informações são coletadas e utilizadas pelas empresas e fazer escolhas informadas sobre quais dados compartilhar. Além disso, é recomendável utilizar medidas de segurança cibernética, como senhas fortes e atualizações regulares de software, para proteger os dispositivos contra invasões e acessos não autorizados. Também é importante estar atento a possíveis sinais de violação de privacidade, como comportamento suspeito do dispositivo ou divulgação não autorizada de informações pessoais e tomar medidas imediatas para mitigar qualquer impacto. Por fim, é fundamental promover o debate e a conscientização sobre a importância da privacidade nas câmeras e microfones. É necessário incentivar discussões sobre os riscos e desafios associados à falta de privacidade, bem como as possíveis soluções e medidas de proteção. Educar as pessoas sobre seus direitos e opções é essencial para fortalecer a proteção da privacidade diante das câmeras e microfones. Em suma, a falta de privacidade diante das câmeras e microfones representa uma preocupação crescente na sociedade contemporânea. A vigilância em massa, a captação de áudio e a coleta indevida de dados pessoais são algumas das questões que afetam a liberdade individual, a intimidade pessoal e a segurança. É necessário buscar um equilíbrio entre segurança e privacidade, por meio da adoção de leis e regulamentos adequados, práticas éticas por parte das empresas e ações individuais para proteger a privacidade. A conscientização e o debate sobre o tema são fundamentais para garantir que a privacidade continue sendo um direito fundamental em nossa sociedade digital. Legenda Adriana Zanotto